Vamos viajar, até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África, juntos a sorrir Dar as nossas mãos e nos divertir No safari descobrir qual a cor da zebra Não se sabe ao certo, será que ela é branca e preta Ou será que é o inverso? Olha o elefante, quantos quilos tem Não é sobre ter todas as pessoas do mundo É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo Tão vasto e bonito, é saber sonhar É sobre ser abrigo e também tem moral e outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e sim sobre cada momento sorriso e compartilhar A gente é só passageiro pra x a partir Liar, 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 liar Estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Pra que razão Se ela não pode dar asas E eu amo o anjo Sem direção Já andei por tanta estrada Mas você chegou voando E veio tão perto Que eu não quero mais ficar longe É saudade que não some Só aumenta o meu querer Que cresce ainda mais Quando te vi Simples assim Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Quando você disse oi Eu disse adeus Solidão Sem direção Já andei por tanta estrada Mas você chegou voando Mas você chegou voando E veio tão perto Que eu não quero mais ficar longe E a saudade que não some Só aumenta o meu querer Que cresce ainda mais Que cresce ainda mais Quando te vê Simples assim Simples assim Sem saber você mudou Meu coração Meu coração Dentro de mim Quando você disse oi Eu disse adeus Solidão Tenho mais que certeza Você veio do céu Você veio do céu E escondeu suas asas Em algum lugar Um presente divino Com cabelo de anjo Que me faz voar Simples assim Simples assim Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Quando você disse oi Eu disse adeus Você disse oi Eu disse adeus Eu disse adeus Solidão